Muita gente deixa de ter uma letra bonita, organizada e estilizada porque nunca tentou. Isso mesmo, se você ainda não teve a iniciativa de começar a praticar caligrafia, eu te convido a começar agora mesmo a praticar uma letra nova e transformar de vez a sua letra. Se você quer aprender tudo sobre caligrafia, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações e é claro, dá o joinha. Se você quer aprender com mais rapidez, com o meu suporte durante o ano todo, com todos os exercícios necessários para mudar de vez a sua letra, se inscreve também aqui no nosso curso de caligrafia online, primeiro link na descrição do vídeo. Presta atenção nas dicas de hoje e é claro, comece o processo de transformação da sua letra. Na aula de hoje eu vou mostrar a letra cursiva minúscula desse alfabeto artístico e cursivo. Já mostramos na aula anterior o alfabeto maiúsculo, depois você pode dar uma observada aí no canal. E aí a gente vai mostrar o minúsculo e depois na próxima aula você já vai ter as duas letras juntas, tá? Olha só, não tem segredo. Postura correta, mantendo uma linha de referência, jamais praticar a não ser uma linha, tá? E aí você vai fazer os detalhes da letra bem minuciosamente, ó. Presta atenção, para a mão, vai movimentando a ponta dos dedos e a caneta. Nada de ficar com o braço solto, o braço tem que estar firme na mesa, tá? Olha só a letra F, puxa para cá, corta aqui no meio, letra G, sobe aqui, o H, ó, tá vendo? Então, são detalhes, gente, que fazem muita diferença quando você começa a praticar. Então, presta atenção nesses mínimos detalhes. Só lembrando que no nosso curso de caligrafia você encontra tudo isso e muito mais, para você ter uma letra perfeita, uma letra super estilizada. Então, vai pegando aí o seu material e coloca em prática. Depois, você vai no primeiro link aí na descrição do vídeo e já clica no link e já se inscreve no curso, para você não perder nada e posso te garantir que em poucos meses, depende, às vezes até menos, dependendo da sua intensidade de treinamentos. Em pouco tempo, a sua letra vai estar transformada. Olha só a letra R, letra S, tá vendo? Segundo, última parte aqui, ó, T, U, o V, ele começa aqui abaixo, o W também, gente, ó, o X não tem muito segredo, o Y também começa, e o Z, ele é no mesmo estilo do maiúsculo, só muda só o tamanho. Então, observa que é uma letra bem interessante. Quando a gente for trabalhar as duas, vou até fazer aqui uma palavra para você ver, vai ficar bem mais estilizado. É a letra M deste alfabeto, ó, a gente já mostrou aqui, ó, ele é um M nesse sentido. E aí, colocando aqui a palavra, o nome de Mônica, ó, sempre utilizando da dinâmica estilizada. Então, observa que precisa manter a proporção das letras, o tamanho, tem que ser o mesmo, tá bom? Gente, tudo isso sobre proporção, alinhamento, letras estilizadas, alfabeto, caligrafia DS, muita novidade você tem no nosso curso. Primeiro link na descrição do vídeo, mas aqui no canal também tem muita coisa. É só se inscrever também para acompanhar, ativar as notificações e dar o joinha. Um abraço, até mais!